Olá pessoal, mais um dia aqui, mais um programa dessa rádio que é um espetáculo, que é a Rádio Mundial. Tô procurando meu óculos, sabe? Não estou achando meu óculos, vamos ver se eu consigo fazer sem usar. Ah, já achei o óculos. Pois é, né? Mais um dia triste, numa situação em que a gente precisa rezar muito para os mortos pela Covid. E pedir a Deus e ao Mulu para que o Covid não entre na casa da gente. Isso é muito sério. São Lázaro vai nos proteger. Orando um Pai Nosso para São Lázaro, eu acho muito importante. E pedindo, acendendo uma velhinha branca toda segunda-feira para ele, que dia dele é segunda-feira, para que essa peste não entre na casa da gente. Bom, eu vou passar algumas frases e vou explicar, aí nós vamos bater um papo sobre elas. Julgar e condenar moralmente, julgar e condenar alguém moralmente, é a vingança preferida das almas limitadas. Quem fez isso foi Nietzsche, essa frase, um dos filósofos que eu mais amo. Quer dizer que julgar e condenar alguém é a vingança preferida das almas limitadas. Como é que eu vou julgar você? Ai, casei com o meu cunhado. Problema teu. Ah, porque me apaixonei pelo meu chefe. Problema teu. Como que eu vou julgar se eu não estou dentro de você? E por que que eu tenho que te julgar se eu não sou juiz? O juiz é Deus. Nós temos aí. Isso nós temos, a ação e a reação. Tudo aquilo que eu faço ou não faço vira karma. Ai, Márcia, mas por que eu não faço? Então, vamos lá. Você está na fila de pão, sei lá, você está na padaria. E uma mulher na tua frente desmaia. E você está de carro. Discretamente se afasta, não ajuda. Ai vem sempre alguém que você tem um filho de Deus. Mas você não fez. Você não ajudou a pessoa que você poderia ajudar naquele momento. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só com o que a gente faz, como com as coisas que a gente não faz. Ai, a tua mãe está com saudade de você tremenda e pede pra você ir lá domingo. Eu já entendi que domingo é um dia que está todo mundo esgotado. Eu, por exemplo, trabalho sábado. Porque trabalha sábado, porque está cansado, porque não dá. Glé, glé, glu, 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 glu. E ai você dá um grupo na tua mãe. E você vai pro parque, vira poeira, deitar na grama. Um domingo, dois domingos, mas... Um domingo não dá, né? Tem que ver tua mãe. Então, as coisas que você não faz. Que é alegrar alguém. Tudo isso conta na nossa ficha de débito e crédito que levamos lá pro céu. Pro inferno, né? Ou para o inferno. Não. A empatia encanta. Me inspira o amor. Eu achei bonito isso. A empatia negra é o seguinte. A empatia é você ser exatamente isso. Desmaiou alguém, você atender e levar pro hospital. Isso é empatia. Mais uma frase. Vamos nessa. Eu olho torto quando eu gravo, né? Esse que é o problema. Vamos lá. A primeira pessoa que se desculpa do mal é mais corajoso. A primeira pessoa que perdoa é o mais forte. E a primeira pessoa que esquece é mais feliz. Sempre alguém faz uma sacanagem pra alguém. Porque você tá no planeta Terra. É um planeta de expiação e provas. Porrada mesmo. Você é humano. Você não é sobre-humano. Nós somos humanos. O humano erra caramba. Erra pra caramba. Muito. E aí alguém fez alguma sacanagem com você. O primeiro a se desculpar ou você pedir perdão é o mais corajoso. Porque pedir perdão de um erro precisa ter peito. O primeiro a perdoar é o mais forte. Então, aquele que perdoa é forte, é corajoso, é sensacional. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Porra, por que você vai ficar lembrando que a tua prima pegou seu sapato e não devolveu? Ah, me poupe. Então, o primeiro que esquece alguma coisa que... Se alguém te fez alguma coisa, o primeiro que esquece é o mais feliz. Adorei. Mais uma frase. O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Cara, eu agradeço. Bom, comida, então, eu sento, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se eu for tomar um copo d'água, eu agradeço. Se eu for fazer água do Dr. Bezerra de Menezes pra tomar, eu agradeço. Eu peguei esse hábito. É um hábito. E aí você ganha, ganha, recebe. E hoje, continuando, né, nessa série de pensamentos que eu vou coletando durante a semana. Olha isso. Antes de você perceber que o que aconteceu foi um livramento, vai doer. Ponto. Vai doer. Dói. Separação dói. Você mandar de bordo de emprego dói. Às vezes é um livramento e você nem percebe. Então, vamos lá. Mais um. Deus vai usar alguém pra te abençoar. Não é o máximo? Quando você fala, eu te abençoo, meu filho. Cai nele uma chuva. Uma chuva de raios dourados. E azuis. Eu te abençoo. A bênção é o contrário da maldição, né? Então, abençoo teu filho todos os dias. Você que é mãe. Eu abençoo você, meu filho. Bença, mãe. Deus abençoe. Muitos vivem só porque estão vivos. Vivem sem objetivos, sem metas, sem sonhos. Não sabem lidar com as próprias fragilidades e lágrimas. Amam aplausos e se desesperam com vaias. Saia disso. Saia dessa vibe. Você não tá aqui só pra viver. É viver bem. Muita gente não sabe lidar com a fragilidade dele, com a sua fragilidade. Você tem um monte. Aceita? Ué. Você não gosta disso, não gosta daquilo, se te dá medo. Aceita e respeita as tuas fragilidades. Você não é Superman. Lágrima tem que chorar. Aqui não é um Shangri-La. Aqui é um planeta de expiação e provas onde a gente chora, a gente ri. Você quer que todo mundo te aplauda o dia inteiro? Você não suporta uma vaia? O que as outras pessoas pensam de você não é problema teu. O problema é deles. O que a galera pensa de você não te compete. O problema é deles. Você vai ficar provando que você não é aquilo? Ah, vai perder seu tempo. Crescer, crescer, crescer. É esse o negócio, crescer. Espiritualmente, mentalmente. Se amar, saber que você é fraco pra isso, isso e aquilo. E forte pra isso, isso e aquilo. Eu me aceito da forma que eu sou e tô tentando melhorar. Todos os dias. E vou melhorar. Olha isso. Caso perca o seu telhado, alegre-se com as estrelas. Perdeu o teto? Se alegra com as estrelas. A gente fala, perdi o chão. Tá bom. Perdeu o teto. Alegra com o que sobrou. Que é o sol entrando. Ou são as estrelas. Para! Você tá aqui na Rádio Mundial, porque é uma rádio que ajuda você a sair. Ai, essas besteiras que a gente põe na cabeça. Para! Para! Agradece, velho. Você não pegou Covid e se pegou que tá livre. Que você não enterrou sua mãe, seu pai, seu irmão. E se enterrou. Aqui o nosso abraço. Mais um. Brincando, você pode dizer tudo. Até a verdade. Na verdade. Brincando, você pode falar tudo. A pessoa não se ofende. Até a verdade. Legal, né? A mente é a causa de todas as doenças. O coração é a fonte de todas as curas. Inclusive, de novo, né? Aqui, ó. No meio dos seios. É o chakra. O chakra é o chakra do coração. Quando você tá brava, quando você xinga, quando você tá... Sabe? Esse chakra faz assim, ó. Uau! Ele fecha. Esse chakra aqui no meio. Fecha. Acontece que embaixo dele, nós temos o sistema imunológico. Que fecha. Se o sistema imunológico fecha, você pega coronavírus. Basta dizer que uma mulher, quando ela é abandonada, e muitas vezes ela fecha tanto aqui, ou viúva, que ela tem câncer nos seios. Basta dizer que a mágoa fecha aqui, a gente sabe. Muita mágoa dá câncer nos seios. Então, o coração é a fonte, a mente é a causa de todas as doenças. E o coração é a causa da... a fonte de todas as curas. Amorece teu coração. É um exercício. Eu juro pra você que eu amoreci bastante. Eu era muito brava. Nossa, assim, parecia uma louca. E hoje, quando eu fico brava com alguém, que eu fico irrada, eu passo mal. Meu corpo já não aceita. A minha energia, graças a Deus, não aceita mais energia densa. Aí eu fico triste comigo, porque eu não soube perdoar aquela pessoa. Sistema de pandemia, então vamos lá. Tá tudo fechado, não tá? Não é? O que acontece? Fecha e abre. O céu não. Portanto, ore. É lindo isso? Ah, mas meus caminhos estão todos fechados. Tá bom, mas o céu tá aberto. O céu não tá fechado. Ore. Deixa eu primeiro falar de uma coisa que eu achei... Gente, juro que tem algumas semanas eu fiz uma propaganda de um produto da Fazenda Futuro. Veja, eles não estão me pagando pra falar, tá? Eu já fiz a propaganda. São quatro hambúrgueres. Chisalada, cheddar e mais dois. Quentinho veio pra minha casa e eu tive que comer, porque eu tive que fazer a propaganda. Vocês não estão entendendo. A Fazenda Futuro só entrega via... Vocês pedirem por e-food, essas coisas. Você não tá entendendo. É igualzinho. Original. Eu achei melhor. Mais fofinho. Não é feito de carne. Não é pra você virar vegano. Não tô falando nada disso. A ideia deles não é essa. A ideia deles é você entender que você pode comer coisa que é de carne, mas é feito de planta. Não é de carne, mas é idêntico. É idêntico, idêntico, idêntico. E é de planta, é da natureza. Tem ideia do que é isso? Gente, eu duvidei, viu? Por isso que eu comi antes. Cara, é idêntico. É metade do preço. É feito de planta. Tem o cheddar. Tem tudo que você imagina. A batata frita, gente. Fazenda Futuro, você clica e peça o seu hambúrguer. E depois você me conta. Coisa boa a gente tem que falar. Como isso aqui. Pra mim isso aqui é um negócio que eu tenho que falar. Tudo bem que eu sou garota propaganda da Casa Cuidado. Sim. Porque a Casa Cuidado, um lenço desinfetante nesse caso, e tem o desinfetante também, que eu passo na roupa, eu ponho na roupa pra enxaguar, eu passo no chão, nas privadas, eu lavo tudo com isso aqui. Ele, o Casa Cuidado, fez tudo isso porque ficasse contra o coronavírus. 99,9% foi o primeiro que saiu. Pra mim isso aqui é o máximo. Lencinho. Eu levo. Tenho que subir no corrimão, pego o lencinho e me limpo. Tenho que abrir uma porta, ponho o lencinho na mão e abro. Ou então primeiro abro e depois limpo. Casa Cuidado. Então são coisas que eu creio, eu acho que eu sou seríssima. E pra eu fazer a propaganda de alguma coisa, eu preciso gostar. Eu fiquei bestificada com a Casa Cuidado que saiu na frente de todos, com o coronavírus e com a Fazenda Futura. Eu tô assim, ó. Bom, dá pro teu filho, não fala o que que é. Dá pro teu filho comer. Você vai comer planta achando que é carne. E quem comanda este ano o planeta é a pombagira rosa dourada. Sempre é uma pombagira e um eixo. O eixo é o capa branca. Vocês que são do balacobaco como eu, tem que saber como fazer pra agradar. Muito bem. A rosa dourada era uma menina linda e ela fazia, ela era, ou livres, ela fazia joias. No reino do eixo tiriri, quando ele era rei. Acontece, meus queridos, que ela fazia rosa dourada. E ela começou a fazer peças, uma mais linda que a outra, uma mais linda que a outra, uma mais linda que a outra. Ela vendia por um preço caríssimo e o reino todo ia atrás dela. Ela foi ficando milionária, milionária. Ela comprou minas, todas as minas que tinham, de pedras preciosas e ouro. Essa é a rosa dourada. Consequentemente, você vai agradá-la pra você trazer todo o dinheiro do mundo. Eu tô agradando desde outubro e eu já ganhei joias que eu jamais poderia comprar. Eu tô besta. Tá aqui, ó. Nós fizemos a pulseira, tá aqui, de cristal. Nem sei se vai ter em estoque, mas fique esperto que acaba logo, mas chega. Com a rosa dourada. Seu marido vai usar no porta-luva do carro, vai usar no bolso, você vai usar no pulso, vai usar na gaveta de calcinhas, vai pegar e vai pedir pra rosa, primeiro agradecer. E depois pedir tudo, exatamente tudo o que você quer. Tudo. E dinheiro, tudo, absolutamente tudo. Ela é a pombagira que tá comandando este planeta, este ano. E se você quiser oferecer uma champanhe, a dela é branca, você faz assim, ó. Você compra uma pulseira, você põe assim pra ela, na champanhe. E uma taça de champanhe, né, do lado, aí você enche e leva na natureza numa segunda-feira. Ela vai amar, tá? Quem que não quer emprego, quem que não quer dinheiro, quem que não quer, quer. Então, você tem que amar a rosa dourada. Amar, respeitar, pedir ser cúmplice dela, pedir as coisas que você precisa. A gente precisa dela. Ela precisa ajudar a gente, sabe? Rosa dourada. Eu amo. Pra ter uma vida próspera, eu falei que hoje é o seu dia dos, das frases. Pra ter uma vida próspera, seus passos têm que ser em silêncio. Seu dinheiro tem que ser investido. A vida pessoal em sigilo. E orações tem que estar em dia. De novo, seus passos em silêncio. Cala a boca. Seu dinheiro investido, né? Que você tenha cem reais, põe na poupança. Vida pessoal em sigilo. Você não vai contar da sua vida. Porque o meu marido é bom de cama. Eu já cansei de ver isso. A mulherada fazendo propaganda do marido. Minha filha, você perde ele? Oração em dia. Orar. Louvar e orar. Louvar, louvar e agradecer. Louvar e agradecer. Isto é a chave do sucesso. Olha essa. Amor de mãe não vem da barriga. Vem da alma. Amor de mãe não vem da barriga. Vem da alma. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Né? Pelo amor de Deus, gente. Pensa. Pensa. Olha isso também. Perdoar não é concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso. Um peso que você não fez nada por merecer. Ai. Ai, porque aquela mulher é babaca, trouxa, sei lá. Aí fica esse peso na tua cabeça. Você não fez nada pra merecer esse peso. Perdoar é ficar livre disso. Ai, que coisa boa. Se acordar sem ter raiva no coração. Ai, a melhor coisa que existe. Sim ou não? Sim. Muito sim. Presta atenção nesses momentos de pandêmicos no mundo. Eu achei interessante. Dizem que pra não dar peixe. Dizem pra não dar o peixe. E sim pra ensinar a pescar. Mas quando destroçamos o barco do povo. O anzol do povo. É preciso iniciar de novo dando peixe. Chega uma hora que o barco vai embora. Vai tudo. Então, tem que dar o peixe. Se for dar o peixe, é dar a cesta básica. Graças a Deus, eu, Homero, de São Paulo Futebol Clube. Que é o diretor. Diretor de lá. Eu consegui dar 100 quentinhas no domingo. Pra uma ONG. Consegui dar cadeira de roda. Duas. E consegui. Conseguimos, né? A Vanessa, que é a esposa do Homero. Agora vai chegar um monte de cesta básica. Que eu vou dar pra uma igreja evangélica. Que eu adoro o pastor. Eu não, né? Nossa. Portanto, nesses momentos de crise, dê. Você tem dois quilos de arroz, dê meio quilo, pelo menos. Olha isso. Permita-se ser mal vista. Permita que se enganem ao teu respeito. Permita que cochiche, que acredite saber que você não é legal. Permita que te olhe com o olho torto. Permita que se afastem. E veja que assim... Você se livra da escravidão dos outros. Se você não tá nem aí. Falam mal. Cochicha. Te olha com o olho torto. Você começa a falar, porra, pera um pouco. Eu não sou nada disso. E eu não tenho que provar pra ninguém. Porque eu me mereço. E eu sou maravilhosa. Aí, você morre a tua escravidão, não é? Você não é mais escrava de mostrar pros outros que você é bozinha. Você é bozinha. Você tá fazendo o seu melhor. Você tá fazendo exatamente o seu melhor. Bom, você quer marcar consulta comigo? Você quer fazer... Ah, tem aquela pergunta que é 150 reais. Uma. Duas por R$199. Duas, sai R$199. Chama-se pergunta por e-mail. Você faz a pergunta pra mim e eu respondo falando. É gravada a história. É gravado. Então, chama-se pergunta por e-mail. Eu vou gravar a resposta pra você. Explode isso. Porque, às vezes, a gente precisa de um oráculo. Sabe? Márcia, eu vou conseguir o emprego que eu fui hoje. Márcia, meu marido tá desempregado. Quando que volta? Márcia, me ajuda a vender a casa. Quanto tempo demora? Tudo isso eu faço pra você. Tá? Eu respondo bonitinho. Então, use o meu oráculo nas perguntas por e-mail. Pagar em 12 vezes. Uma, R$150. Duas, R$199. É o que eu mais tenho vendido pras pessoas que estão desesperadas. Você pode também marcar consulta. Tem consulta de 15 minutos, de 20, 30, pra gente fazer por Skype ou por WhatsApp. Telefone 011-96071-1834. Espero vocês sempre aqui nessa rádio que me deixa com muito prazer em fazer parte dela. Beijo! Vibe Mundial FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. E ative o que eu mais tenho.